Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Chris, estou de volta com mais um Mobile Experience. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos jogar aqui um game muito top, que vocês devem conhecer. Esse ouriço, esse personagem aqui é o nosso querido Sonic. Vamos jogar hoje Sonic Dash, jogo gratuito para Android. Estou jogando, vou estar mostrando para vocês. Primeira vez que estou jogando, então vou estar aprendendo aqui junto com vocês. Baixem aí também no celular de vocês e deixem depois aí no comentário o que vocês acharam no game, qual foi a experiência de vocês. E deixem também sugestões para novos jogos, para que eu possa trazer aqui nas sextas-feiras. Toda sexta-feira eu vou trazer um game mobile. Já saiu três episódios, já teve três sexta-feiras aí que eu trouxe games. Se você perdeu algum episódio, corre lá, volta lá depois desse vídeo assistir, que ficou muito bacana. Tem jogos de estilos variados e quem sabe você não curta o jogo e baixa no seu celular para estraer a cabeça, se divertir. Vale muito a pena. E não se esqueça de deixar o gostei no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, para ajudar e fortalecer aqui o canal. Vocês me ajudam muito com isso. E bora lá, vamos jogar aqui Sonic Dash. Eu já conhecia o game, mas porém nunca tinha jogado, nunca tinha baixado. É aqueles famosos jogos run, né? Você corre assim. Se bem que muitos jogos, até oficiais do Sonic, são só correr, né? Mas isso já vem desde a época lá do Mega Drive, do Master System. O Sonic correr feito um doido. Bom, bora lá jogar. Teve um tutorialzinho ali, eu pulei. Tentar jogar pelo mouse aqui. E sim, o jogo contém alguns anúncios também. Eu vou editar, na edição eu vou tirar eles. Mas como vocês podem ver aqui embaixo já está aparecendo alguns aí. Eu vou estar borrando eles aí na edição, né? Porque eu não ganho por esses anúncios, né? Então não vou fazer propaganda gratuita aqui, né? Já ganho pouco. Aí vou ficar fazendo propaganda gratuita, né? Aí é complicado, né? Vamos lá. Apoiem o canal, né? As empresas aí, as marcas. Apoiem o canal. Vire patrocinador do canal que eu faço questão de mostrar e falar de vocês aqui. Mas do contrário, né? Vamos deixar quieto. Bora lá jogar então. Escolha e melhora o personagem. Tem como... Ó... Tem vários personagens. Sonic. Temos a M. Tá bloqueada. Temos a Charmy. Bloqueada. Temos a Tails. Tails também bloqueada. Vamos de Sonic mesmo. É... Aqui você tem as missõezinhas, né? As tarefas pra você ir fazendo. Ganha XP, ganha diamante, né? Dá pra você comprar com dinheiro de verdade o jogo, as coisinhas aqui. Vai desbloqueando, você vai melhorando aqui o mapa, né? Vai construindo, vai mudando o ambiente aqui. Bom, bora lá jogar. Rola e pule. Ok. E começou. As bombas aqui. Ó, tem umas missões ali. Rolar e pular, ó. Tem que dar vários... Vários pulos. Deixa eu pegar um negocinho ali. Víxi, pulei ali, hein? E passou. Acho que foi isso. A primeira fase aí bem curtinha, né? Beleza. Somamos uns anéis ali. O que é isso? Ó, tá. Um bônus aí. Bônus estilo, ok. Estilo. E vamos continuar. Ah, legal. Continua. Dá pra bater nos inimigos e também, né? Nossa, pra tudo tem anúncio aqui, né? Nossa. Isso que é foda nesses jogos gratuitos, né? Por isso que eu sou muito... É claro, pra quem não tem condições, beleza, né? De comprar. Mas, ultimamente, eu não... Não dá paciência de ficar vendo anúncio, não, gente. Vixe. Beleza. Agora, outro negocinho de bônus aqui. É bônus de mola. Tá, ok. Vamos lá. Vai ter que fazer as movimentações aqui. Tentar fazer rapidinho pra ver se... Dá uma pontuação maior. Não sei. Beleza. Consegui 20 anéis. Pra gente ficar novamente. O gráfico do jogo é bem bonito, galera. Gostei bastante do gráfico. Tô curtindo bastante a música também, né? Padrão Sonic. Olha que legal. O jogo bem... Bem divertido. Que legal. Ai, meu Deus do céu, cara. Beleza. Vamos lá. Agora. Vamos tentar não bater, né? Vixe, mano. É cair. Ó, completamos isso. Completamos aqui, ó. Eu acho que é mais ou menos aqueles jogos que não tem fim, né? As fases não tem fim. Você vai jogando, né? Até onde conseguir chegar. Mas eu consegui completar ali o quebra-cabeça. Ganhei 10 joias de recompensa. Conquista desbloqueada ali. Bônus de personagem. Beleza. Pra gente dobrar o bônus aqui, a gente vê anúncio, né? Mas eu não vou querer ver. A gente tem aqui o calendário, ó. Jogue diariamente para receber recompensas, né? Então, tem 7 recompensas aí. Uma por dia. Pra você, ó. Olha que legal. Dia 7 ganha Cream, ó. Uma personagem jogável aqui. Bacana. A próxima recompensa é em 4 horas e 42 minutos. Né? Já pula pro dia 2 ali. Aqui são as missões que eu fiz, ó. Role e pule. Animais resgatados. Agora a gente vem aqui na recompensa, ó. A gente coleta XP. Coleta diamante. Novas missões aparecem. Agora a gente pode vir aqui pra casa. E temos coisas pra melhorar aqui. O que a gente pode estar melhorando? A gente pode estar melhorando aqui em cima. Uma casa. Ok. Vamos melhorar aqui. Melhorou. Aqui? O que a gente pode? Vamos melhorar isso aqui também. Legal. Aqui. Tesouro. Beleza. Pegamos o tesouro aqui. Aqui em cima. Ó. Novo nível, hein? O pão aqui. Ganhamos mais 5 negocinhos ali. Aqui em cima. Uma rede. Ok. Vamos melhorar ali também. Colete mais 30 animais pra desbloquear. Então a gente tem que ir jogando as fases. Coletando. Pra continuar melhorando aqui o mapa. Temos essa barrinha de experiência aqui, ó. E as recompensas que a gente vai pegando. Tem o Knuckles aqui, né? No final aqui. Não sei se ele vai ser um boss. O jogo tem boss também. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Porque aqui eu acho que não tem uma seleção de fases, né? Vamos ver. Ó. Zona de praia. Outra fase aqui, ó. Desbloqueia para obter o Rock. Rock de Sil. Ah. Foquinha aqui, ó. Conclua a zona pra conquistar. Então a gente tem que concluir essa zona aqui. Né? A zona 1 aqui. E aí? E aí? E os itens, cada vez que você joga, eles estão em lugares diferentes. Entendeu? Vai mudando um pouco pra você não memorizar, né? Ó. Aqui a gente tem que... Vamos tentar salvar mais uns animazinhos. Ó. A gente tem que destruir os inimigos daqui, né? Os robôs. Do... Robotnik. Beleza. Aqui a gente pega um bônus. Vamos tentar. A gente tem que salvar 30 animais. Pra gente poder melhorar o mapa lá. Beleza. Consegui 10 aqui. Não sei se foi o máximo, né? Pra gente poder estar obtendo, mas beleza. Vamos seguindo aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Salvando bastante animazinhos aqui, hein? Animazinhos... Carinhosos. Ganéu aqui. Pulou. Solando bastante aqui, hein? Beleza. Pulei na plaquinha ali. Primeira. Bônus de mola. Duas vezes ali. Maravilha. São bastante anéis ali. Fazer uns movimentos aqui. Né? Que você vai deslizando o dedo aí na tela. Beleza. Conseguimos mais 20. E vamos continuando aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver até onde a gente consegue chegar aqui. Tô curtindo o jogo. Tô divertido. E olha ele aí. Olha o Robotnik aí, ó. Dr. Eggman. Batalha. Batalha. Que legal aí, ó. Vai ter uma batalha aí. Vamos ver o que tem que fazer. Eita. Só desviar. Meu Deus, me acertou. Vacilão. Bora lá, vamos. Prestar atenção aqui. Eu vou te ver. O que? Eu ainda não me enxergo. Eu pensei que você poderia me... Falhei? Como assim? Morri? Não sei o que aconteceu. Só que para atacar. Vai continuar, será? A batalha? Sei lá se vai continuar a batalha aqui. Não. Continua a fase. Perdi a batalha com o Robotnik. Não é que perdi, né? Meio que deu ruim ali. Eu não consegui... Brigar com ele. Sacanagem, hein? Ó, aqui já está ficando difícil, hein? Eita. Ixi, bati, mano. Meu Deus, dei pause aqui. Como assim, dei pause? Bora lá. Looping aqui, clássico, né? De Sonic. Pulou. Bateu. Aqui. Vamos lá, fazer movimentação aqui. Beleza. Muitos anéis ali. Para cá. Abaixo. Esquerda. Cima. Beleza. Mais 10. E a pontuação está subindo ali, ó. Meu Deus! Nossa. Bom, agora a gente não vai conseguir. Ah, eu tenho aqui também, né? Calma, calma, calma. Meu Deus, calma. Calma, Sonic, vira. Deus do céu. É quatro? Bora lá. Vamos continuar aqui. Só para mostrar para vocês mesmo. Vamos usando aqui. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Acho que eu já consegui. Ixi, foi um totem ali. Bolo de mola, quatro vezes. Caraca, deu bastante ali. Mais de mil anéis. Beleza, mais 50 aqui. Esses anéis aqui que a gente pega, acho que a gente pode levar dano, será? Não sei. Nossa. Nossa. Bom, dobrou aqui, ó. Dobramos aqui. Beleza. Conseguimos mais a missão aqui, ó. As missões. Mas já estamos bastante animais, mas já dá para a gente fazer uns upgrades ali. Vamos pegar mais isso aqui, ó. Ó, nível dois. Desbloqueamos aqui, ó. Zona da praia, legal. Revelar. Olha que legal. Então, aqui vai ser uma fase temática de praia. E nós podemos reformar as coisas aqui também, né? E melhorando, né? Antes disso, deixa eu só pegar mais essa missão aqui. O que a gente pode girar aqui, ó? Roda premiada. Vamos girar aqui, ó. Vamos ver o que vai parar. Ai, quase, mano. Peguei o len... Nossa. Mais três. Vamos girar mais uma? Vamos ver. Nossa. Legal, legal. Bônus de pontuação. Bom, lembrando, galera, que os giros não são infinitos, né? Você vai gastando esse item aqui em cima. Essa bolinha com uma estrela vermelha aqui em cima. Aí você vai gastando elas pra poder girar a roda premiada. Ou você vê anúncio pra poder ter mais um giro. Os anúncios também são limitados. Queria pegar ele aqui, ó. Peguei, peguei? Ah, mano. Tá de zoeira o jogo. Parece que o jogo faz de propósito pra perder ali, ó. É, os famosos loot box, né? Cassino aí, ó. Bom, vamos voltar? Não, mas eu não quero esse lugar aqui, não. Ah, tá, entendi. Aqui a gente volta, ó. Bom, aqui dá pra gente melhorar o quê? Melhorar isso aqui. Mas antes, vamos vim pra praia? Cadê? Aqui, ó, praia. É, o que a gente pode melhorar na praia? Aqui a gente melhora isso? Não. É, só isso que a gente pode melhorar aqui. Vamos melhorar aqui. Lembrando que eu tô usando diamantes pra acelerar. Mas isso aqui teria que você esperar tempo, né? Pra acabar. Igual aqueles joguinhos de construção, né? Construções, você tem que esperar o tempo acabar. Beleza, aqui eu fiz. É, vamos ver aqui se dá pra gente melhorar mais alguma coisinha aqui. Dá pra melhorar assim, ó. Aqui dá pra gente pôr outra casinha dessa. Beleza, vamos gastar 10 aqui. Ó, aqui, olha que legal aqui. Estão fazendo um tobogã ali. Ó, mais um mais alto aqui, ó. Olha esse que legal. Top. E aqui a gente abre. A gente pode ver anúncio ou gastar. Vamos ver anúncio, vou cortar aqui. Beleza, abrimos aqui. Temos quase o pano, ó. Quase chegando no final ali, hein? Será que aqui a gente consegue? Ah, esse aqui é mais bonito, né, mano? Chegamos. Chegamos, ó. Personagem desbloqueado. Conseguiu desbloquear o Knuckles aqui, ó. Muito bem, você conseguiu. Divirta-se com o seu novo personagem. Legal. Terminamos aqui esse mundo, então, de construções, né, ó. A gente conseguiu terminar o primeiro mundo. Olha que legal, que bacana. Tá 100% aqui, ó. Primeiro mundo, dá pra jogar com o Knuckles. Vamos encerrar jogando com o Knuckles aqui na praia, né? Nesse lugar novo aqui, ó. Olha que legal. Ó, aqui tem o... Poderzinho. Eu fico meio que invencível e muito mais rápido. E ganhando muito ponto. Acabou. Acabou o poder. Beleza. Mais uma movimentação aqui. Vamos ver como é que vai ser. É, a tendência dessa parte aqui é ir ficando um pouquinho mais rápido, né? Pra ir dificultando. Mas, por enquanto, ainda está bem tranquilo. E aqui a gente vai continuando, ó. A ambientação dessa fase, né? Temática de praia, pirata. É bem bacana, bem bonita. O seu comecinho ainda tá fácil. Depois vai aparecendo mais obstáculos aí, ó. Você tem o poder da bolha. Que vai estar aqui me protegendo. Olha a baleia ali que legal, pulando. O cenário tá bem vivo, né? Bem animado. Né? Que esses elementos, às vezes, você acaba se distraindo com eles e acaba, né? Perdendo. Ok. E aqui... Mais um bônus ali. Deixa a movimentação aqui. Beleza, 50. Bônus de estilo. Estilinho aí. E voltamos pra fase. Esse ali, não sei o que, dash ali. Eu posso usar meu super poder ali, ó. Usei. Olha que legal. Legal. Precisa carregar de novo o dash ali, né? Que é um poder especial. A gente pode estar usando. Ó, que legal. Agora eu não... Não perdi aqui. Ó, bônus de mola novamente. Conseguimos bastante. Anéis ali. Estamos com mais de 2 mil. Aqui a gente faz a movimentação novamente. Aê, bora. O mestre dos rings. As conquistas pipocando ali na tela. Vamos salvar aqui os animaizinhos. Que são... Nossa! Morri. Meu Deus! Bom, o último continue aqui. Caraca, já era. É muito obstáculo. Tem que ser muito ligeiro, né? Pra... Pra desviar aqui. E jogando pelo mouse é meio ruimzinho, né? Eu acho que jogando pelo celular ali, pelo... Né? Pelos dedos ali é muito melhor. Vou jogando diretamente pra um controle também, né? Mas eu não consegui configurar um controle aqui. Mas tudo bem. Aí aqui tem os pacotes, né? Os cons aqui, ó. Seja super sony, coberta limitada, as coisinhas aqui, né? Como todo jogo gratuito tem, né? As microtransações. Aqui são as recompensas. Ó, fizemos missões aqui. Isso, vamos coletar ela. Né? Bora coletar, ó. Vamos para o level 3. Se eu não me engano ali. Ó, a gente pode girar a roleta aqui, ó. Vamos girar. Vamos ver. Eu queria pegar o personagem do meio aqui, ó. Esqueci o nome dele. Ó, gemas. Gemas é bom. 50 gemas. Diamantes, né? Legal. Olha, quase a gente consegue girar novamente. Bede 3, eu tenho 2 ali, mas tudo bem. É, aqui dá para fazer um upgrade aqui, ó. Na bomba. A gente pode tirar ela daqui. E colocar uma foquinha super simpática ali. Aqui também a gente pode, né? Tá fazendo essa melhoria. Ganhamos mais 100 anéis ali. É, a gente voltando para cá. Aqui está tudo ok, ó. Tudo de boa. Maravilha. Pontuação alta, ó. Estamos com 58.644. Está rolando um evento aqui, ó. Evento Sir Lancelot. Mas eu não vou fazer ali, não. Bom, galera. É, o intuito desse vídeo foi esse. Mostrar o Sonic Dash para vocês. Jogo gratuito aí para Android, para celular. Joga no seu celular, no seu tablet. Ou no seu emulador aí, no seu PC. Né? Aí, como você achar melhor. Um jogo bem bacana. Contém anúncios. Jogo bem divertido. Gostei. Né? Jogo do Sonic, né? Jogo do Sonic, é, mano. Quase todos, né? Mas a maioria são excelentes. São bem divertidos. Bem nostálgicos também, né? Quem jogou aí na era dos anos 90, anos 2000, aí sabe. O que eu estou dizendo. E é isso. Vejo vocês na próxima sexta-feira com mais algum jogo. Online, não, né? Mais algum jogo mobile. Mais algum jogo de celular. Deixe aí nos comentários recomendações de games que pode ser que eu traga para você. E se você for membro do canal, você tem o benefício de escolher um jogo de celular para poder estar jogando aqui. Então, você pode escolher se você for membro, né? Membro pagante aqui do canal. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. Tchau.